Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria, estamos com um problema, um problema gravíssimo, um problema sério, que eu só me toquei agora aqui, praticamente em cima da hora. Agora, deixei o jogo rolando aqui, para ir limpando essa área aqui, inclusive, olha como é que já está aqui, estou aqui na velocidade lenta, porque nós temos um pequeno problema, o meu buffer de combustível para o reator só tem 5, e aqui dentro tem 40 armazenadas, então isso aqui é tudo que eu tenho de combustível atualmente, 45 na verdade agora, agora diminuiu já. Ainda bem que eu tenho um loopzinho aqui, que a cada 10 me volta 8, mas não dá para confiar. Essa parte aqui, ele já está, já acabou aqui, isso aqui eu já posso deletar, não usa mais, esse aqui também não usa mais, isso aqui também não usa mais, esse aqui eu vou passar para cá depois, mas agora não, o ácido também deixa aqui por enquanto, e por enquanto é isso. O que eu vou precisar fazer aqui, de maneira urgente, deixa eu tirar esse aqui também, e meu navio está batalhando lá, entrou na porrada lá. O que eu vou precisar fazer aqui de maneira urgente, eu preciso fazer aqui, uma entrada nesse cara aqui, de urano enriquecido a 20%, para fazer isso eu preciso de pelo menos, a entrada aqui ó, do yellow cake, né, preciso da entrada do yellow cake aqui ó, e eu tenho yellow cake já pronto, lá ó, aqui onde eu tenho yellow cake, vamos lá buscar esse yellow cake, que ele já está aqui ó, esperando para sair ó, certo? Porque eu tenho urânio aqui, tenho tudo aqui ó, está na mão, tudo aqui para fazer, já está pronto, depois eu passo a produção para lá, mas por enquanto eu preciso levar isso aqui até lá, de maneira urgentíssima, deixa eu trazer isso aqui até aqui, e vamos levar o yellow cake aqui para lá, segura o shift e vai Marcelo, deixa eu ver se ele não vai, é, não vai me zoar não, vamos embora, vamos embora, vamos embora, certo? A ideia depois é mandar isso aqui para lá, né? Ô, o que aconteceu aqui? Ah, bateu no duto, passa para lá de dentro então, aí, passa para cá, ué, não vai deixar eu puxar para cá não? Aí, vamos embora, linha reta, está desconstruindo ainda isso aqui, mano? Por enquanto eu vou deixar o restante das coisas aqui, tá? Porque eu vou usar, mas o yellow cake tem que entrar, puxar por aqui primeiro ó, depois a gente acerta isso aqui, tá? Isso aqui é meio que desesperador mesmo, tá? É meio que no desespero porque senão vai dar muito ruim, vem para o chão, vem até aqui, Hum, temos um problema, né? Esse daqui não existe, pô, não tem problema nenhum, isso aqui não existe mais, ó, nem isso, nem isso, nem isso, nem isso e nem isso, pode apagar. Isso aqui está errado, mas não tem problema não aqui, eu acho que ele encaixa ali sim, ó, daqui para cá, encaixa aí meu filho. Aqui para cá, daqui, eita, nem dá para encaixar, dali para cá e daqui para cá, será que dá tempo de chegar até aqui esse yellow cake? Porque é demorado, vamos apagar, apaga tudo. Aí, beleza, e... E acelera, né? E a yellow cake vem daqui, ó, vem daqui desses decantadores, vamos acelerar o jogo e vamos ver se vai dar tempo, né? Enquanto isso vai acontecendo, já já a gente vai obter o resultado disso, né? Porque eu estou atualmente com o loop aqui ou sem o loop? Eu tenho o loop aqui, ó, do azul, mas eu não estou criando o azul, né? O blanket fuel aqui, ó, para eu fazer ele eu preciso do urânio depletado e de sal. Este aqui está fazendo o combustível diretamente, ó. Este aqui está fazendo o combustível diretamente e este aqui está convertendo o blanket fuel, né? Enriquecido no normal e core fuel. Então eu precisaria de mais um desse aqui fazendo os blankets para voltar aqui, ó. Para voltar aqui nesse loop aqui, ó, ele tem que entrar aqui. Inclusive tem até um espacinho para ele entrar bonito aqui. Certo? Como eu falei, depois faz o ajuste geral. Só precisa encher esses buffers de novo porque eu deixei muito tempo o jogo parado. Entrega aqui. Aí aqui vai fabricar com o yellow cake ou não, com o urânio depletado, né? Porque já tem aqui, ó, urânio depletado. Já vem esteira granel daqui para cá. E o sal daqui. Para cá. Esse sal não chega aqui? Não é possível? Não é possível? Chega sim. Como não? Daqui para cá. Daqui para cá. E daqui para cá. Caixa isso. Certo? Só isso aqui eu já consigo voltar a produzir os azulzinhos. Porque acabou o azul, ó. E quando acaba o azul, aí diminui muito o meu rate de reposição, né? Do core fuel. Então tem que ir enriquecendo ele para botar o troço para funcionar. Então este aqui, por enquanto, ele só vai fazer este caminho aqui, ó. Por enquanto. Até aqui. E daqui ele pluga aqui na saída aqui. Eu preciso depois só fazer uma alteração de prioridade, né? Pô, não vai deixar ele encaixar aqui? Vai até o chão. Não vai deixar. Constrói. Peraí que ele vai deixar assim. Tira aqui. Tira aqui. Aí daqui. Ele vem para cá. Ele não vai deixar. Vou ter que copiar em outro lugar. Tem que fazer isso aqui, ó. O velho macete. Assim. E aí aqui eu inverto para cá. Desconstruiu lá? Ainda não. Apaga aqui. Deixa eu só tirar essa pingolinha daqui. Porque senão depois ele não vai deixar eu conectar de cima para baixo. Aí. E aí agora eu recorto isso aqui. E colo aqui. Aqui. Certo? Os dois um do ladinho do outro não dá conexão. Inclusive eu acho que isso aqui dá até para fazer um glitch com isso aqui, né? Dá até para dar uma abusada nisso aqui. Deixa eu só ver se ainda funciona. Que é mais ou menos assim, ó. Assim. E aí você copia isso aqui. E põe aqui. E aí você... É, quando tira ele tira tudo, ó. É verdade. Quando tira ele tira tudo. Mas dá para fazer. Porque depois que constrói-se e manter essas duas laterais aqui ele não some. Né? Então se eu, por exemplo, pegar aqui e fizer assim, ó. E aí, Marcelo. E fizer assim. Aí, ó. Está vendo? Não conecta. Não tem conexão com dois... É... Aqui, antigamente, tinha. Pronto. E aqui é só finalizar a conexão. Deixa eu pagar isso aqui primeiro. E daqui encaixa aqui. Ah! Ele tirou ali, mano. A conexãozinha. Era para ter feito antes de pagar. Tira aqui de novo. Espera aí. É um saco. Daqui para cá. Daqui para cá. Beleza. Recorta aqui. Coloca aqui. E daqui pluga aqui. Agora sim. Isso aqui não é obrigatório não, tá? Esse buffer aqui não é obrigatório não. Pronto. Isso aqui é só para encher o buffer. Que aí depois eu dou uma pausa nesse cara aqui. Porque quando eu tiver esse buffer aqui cheio do azulzinho, aí vai demorar mais 200 anos para acabar. E aí eu posso trocar toda essa área aqui tranquilo. Porque enquanto esses buffers aqui tiverem combustível aqui dentro, toda essa área aqui pode ficar livre menos a saída aqui do lixo, né? Menos o produto da fissão aqui. Esse aqui não pode... não tem como não. Mas aqueles lixos todos que eu tinha produzido aqui, ó, já era. Já foi tudo embora. E aqui... o que que aconteceu? Ah! Que beleza! Ah! Que beleza! Sai daí! Será que dá para ir direto? Não dá. Ele não faz curva com 2 de altura. Pluga daqui para cá. Aí pronto. Só para encher os buffers de volta. Está produzindo aqui. Está produzindo aqui. E está produzindo aqui. É bem lenta a produção, né? Certo? E aí depois a gente consegue manter essa produção. Eu não lembro qual que é o rate para 3x. Mas para 4x eu acho que um de cada eu acho que mantém. Mas se você manter a produção do azul, se não me falha a memória, acho que mantém infinitamente, né? Ou seja, enquanto você tiver urânio, né? Que inclusive o meu urânio está pausado. Está pausado e está acabando. Então eu vou precisar reprocessar mais urânio. Então vamos tirar a pausa lá da... Ganhei aqui. Dá para ir em outro lugar. Está quase acabando já. Dá para ir aqui agora. Estou com quase tudo liberado já no mapa. E solto essa pausa aqui. O meu unit está negativo porque eu estou atualmente em 90% do contrato aqui de reciclagem. Isso aqui é endgame. O contrato de 90%. Porque aí você só gasta 10% do que gasta normalmente usando os recicláveis. Porque os recicláveis eles te retornam de novo 90% do cobre, ferro, vidro e ouro que você gastou. Certo? Então eu estou atualmente a 90%. Por isso que meu unit está negativo. Acho que com isso eu resolvi aqui, né? Vamos ver aqui. 2 aqui. 38 aqui. Está vendo? Já caiu mais 2. Mas agora a produção vai voltar. Porque aqui ele produz 3 quando produz. E aqui está saindo. Está saindo. Não, não, não. E aqui está saindo. Aqui está beleza. E aqui eu vou voltar a enriquecer. O enriquecimento é muito mais rápido para encher o buffer. E aí quando enche aqui. Quando tem o azul. Aí tem o retorno dele. E com 15 desse aqui a gente produz 3 de volta. Aqui, né? Não. Onde que é mesmo? Aqui, ó. Acabei de mostrar. Aqui, ó. Cada 15 deles enriquecido. A gente põe 12 do normal. E ele volta para o buffer, né? Ele sai aqui de novo nesse duto aqui. E aí os 3 core fuel. Então está certinho aqui. Tem mais batalha aí para mim? Não. O navio voltou para ancorar. Deve estar fazendo reparos agora. Vamos ver. Olha aqui como é que está o meu buffer de terra. Só esperando. E aqui estamos nessa situação aqui ainda. Tem que esperar. O negócio é demorado mesmo. Não tem o que ser feito. Não sei nem se eu termino isso aqui até. Porque assim, mano. Já estou no final da série, tá? Se eu simplesmente agora fizer o foguete e lançar, o jogo acaba. Eu tenho tudo na mão para fazer o foguete e lançar. Já tenho tudo. Tá, para não falar que eu tenho tudo, só falta uma produção decente de eletrônicos 3. E é dela que a gente vai atrás agora, porque eu vou colocar a manutenção lá embaixo. A manutenção tem que vir para cá. E a produção de chips também. Então eu deixei esse espaço lateral aqui, exatamente para poder trabalhar com a manutenção 3. Que ela vai ficar na mesma pegada desse aqui. Eu poderia até repetir esse layout aqui. Porque daqui eu puxo isso aqui, ó. Não, não é eletrônico não. É isso aqui, ó. Partes mecânicas. Eu puxo daqui. Então vamos lá. Eu quero dois desse aqui. Dois depósitos de manutenção 3. Aí para manter o esquema, né? A sucata está no meio, né? É, a sucata sai pelo meio. Então é essa posição aqui mesmo. Aqui. Um, dois. Acredito que dois seja o suficiente. Mas só para manter o layout, eu podia fazer com quatro, né? Manter o layoutzinho aqui, ó. Puxa aqui dessa forma. Só que isso aqui tem que sair. Isso aqui sai. Isso aqui sai. E aqui... Sai o de cima. E sai o de baixo também, que eu tenho que refazer. É, mas eu fiz depósito de construção normal aqui, né? Tá, beleza. Eu só troco ele aqui. Vacilei. Esqueci que é outro depósito. E não dá upgrade, né? Não tem upgrade. Tem que construir ele direto. É essa posição, né? É. Aqui. E aqui. Não precisa de quatro, não. Tá? Quatro é... Bem exagero para manutenção três, mas já que a gente começou... E aqui é o seguinte. Tem que entrar as partes mecânicas e tem que entrar peças de construção. Se eu puxar as partes mecânicas por cima... O problema é que ela tá vindo por baixo, né? Eu vou ter que puxar o eletrônico por cima. E aí eu consigo entrar dessa forma aqui, ó. Tem que dar mais um de espaço aqui. Não vai dar. Da maneira que eu fiz, não vai dar. Porque esses dois aqui, ó. Eles compactuam... Deixa eu ver que eu aprontei aqui. Dá mais um espaço logo, Marcelo. E para de enrolar. Pronto. Aí. Porque aí eu consigo agora puxar isso aqui por aqui. Na verdade, aqui, né? Daqui pra cá. É que eu já abasteço de partes mecânicas. E este aqui eu consigo puxar por aqui, ó. Por isso que eu fiz isso. Daqui pra... Tem que ser mais um, né? Tem que entrar por aqui, ó. Acho que eu vou rodar esse aqui, viu? Só que aí vai sair pra... Ah, mano. Eu ainda tenho que fazer eletrônico três aqui, né? Eu não posso rodar, não. Não tem como rodar. Se eu rodar, não entra o eletrônico. Quanto de eletrônico iria que se produzisse tudo? Seriam quatro fábricas, dois de eletrônico. Deixa eu já fazer aqui lateral. E aí eu já vou tendo uma ideia já. Seria essa fábrica aqui de eletrônico três, ó. Seria quatro dessa. E eu ainda tenho que fazer o chip aqui embaixo, né? Que eu acho que talvez caiba aqui, ó. Talvez caiba aqui. Vou descobrir já já. Deixa eu só... A ideia aqui seria... Uma... Duas... Três... Quatro. E a receita... É essa aqui. Copia. Bola. Quatro disso aqui é um overkill inacreditável, né? Aí eu puxaria a esteira por aqui. E aqui ela sairia entrando em todos, entregando o eletrônico. Beleza. Eletrônico entregue. Aí só falta a entrada das partes de construção no meio. Eu consigo puxar. Aqui eu consigo puxar. Mas aqui... Ele me permite um de altura e pluga lá. Oxe, como não permite, pô. Quem manda sou eu. Eu consigo tirar daqui a sucata? Consigo, lógico. É, pode entrar aqui, né? Nesse buffer aqui. Ai, já apaguei. Droga. Nem sei se vai ser aqui mesmo a entrada. Tá, já apaga logo, vai. Pronto. E aí eu vou decidir agora o que eu vou aprontar aqui. Então daqui sairia os quatro. Dessa forma. E eu preciso de duas entradas aqui. Uma delas vem daqui. Que eu posso dividir aqui sem problema. Tá, e sobra. Três de altura. Vem por aqui, linha reta. Pode vir mais um pra cá. Desce aqui. E aqui ele pode ser com três. Porque só entra mais um material ali, ó. Então... Um... Dois... Três... É, eu tô fazendo excedente, tá? Porque eu preciso de... Do três aí pra fazer outras coisas. Então, é por esse motivo. E aqui eu colocaria... Um buffer de chips. Microchips, na verdade. Fica nessa posição aqui. Manter cheio microchips. Tem tanto item que é mais fácil de digitar agora pra manter cheio. Prioridade um. E aí aqui fazemos isto aqui. Eu consigo plugar daqui pra lá, né? Ah, tá. Aqui, ó. Aqui é só sair plugando agora. Deveria, pelo menos. Por que que não tá plugando? Ih, fiz muito alto. É um de altura só. Aí, agora sim. Aí, pô. Um... Dois... Três... Quatro... E é claro que ele não plugou aqui, né? Ué! Acho que mudou agora o... Mudou a mecânica? É daqui pra cá, filho. Aí... Acho que é isso, né? Tá pronto. Apagou. Aqui é... Primeiro eu sucata, depois isso aqui. Desliga tudo. Copia. E cola. Eita, faltou teraflops ali, hein? Dá pra aumentar aqui o meu... Olha já. Ah, não. Não dá, não. Certo? Tem que sobrar eletrônico porque eu tenho que fazer mais servidores, né? E uso pra fazer outras construções também. E o muro aqui deu... Ih, ficou no limitão o muro aqui, ó. Vai cair. Se eu continuar atirando aqui, vai cair. Será? Não, acho que eles já passaram daqui. Não, vai cair sim. Aqui não é pra tirar, não. Tira aqui, ó. Nossa, mas ficou muito no limite. Hum, cadê? Onde eu parei? Aqui. Certo? Vai entrar todo o material ali. E aí vai ter um retorno pra um buffer, né? Vamos transferir os microchips pra cá? Vamos, claro. Aqui, ó. Ensina pra eles como é que faz, Marcelo. É assim, ó. Você aperta o lixinho aqui e depois paga. Agora, é o seguinte. Isso aqui cabe em algum lugar ali embaixo? Porque se não couber... Eu sei que não copiou a parte de cima, tá? Pode ficar tranquilo que eu... Hum, cabe aqui sim, ó. Virado pra lá, né? Tem que deixar um espaço aqui. Eles não precisam passar aqui não, tá? Mas eu pretendo dobrar pro lado de cá a fabricação de microchips. E eu posso tirar todos os buffers ali e encaixar direto. Os caminhões não precisam chegar até onde tá as peças de construção. Mas eu vou dar um boi e vou deixar esse espaço aqui, ó. Dessa forma. Eu só preciso passar o duto de novo. Que traz... Aqui, ó. Eu preciso passar esse duto aqui de volta. Que é o do ácido. Eu posso fazer uma fábrica de wafer aqui. Deu bom. No final das contas, deu bom. Já tá produzindo aqui? Deveria, né? Manutenção. É, porque já tá cheia a manutenção. Então lá em cima eu já posso tirar realmente. Pode parar aqui essa manutenção. Essa fábrica aqui também pode parar. Pode parar isso aqui. Pode parar... Por enquanto só. Isso aqui eu vou manter, né? Só pra deixar terminar tudo lá embaixo. Vamos lá. Vamos passar aqui pra fabricação real agora e verdadeira de microchips. Que a ideia é essa aqui, ó. Eu vou copiar isso aqui. E vou aplicar a famosa espelhada. Caramba, onde é que esse troço se encaixa aqui, mano? Tô achando que eu fiz cagada. Aqui, ó. A ideia é essa. Quero ver faltar microchip. Olha aí, fica bonito, né? Faltou alguma coisa? Faltou, claro. Faltou o último ouro. Faltou o último tudo aqui, né? O último ouro aqui. Ih, os caminhões grandes não passam aqui não, ó. Vou ter que providenciar aqui uma retirada de material. Porque eu não tenho nenhum outro caminho que não sei... Nossa, mas ficou muito no finalzinho aqui, ó. Os caminhões eu tô até que... Tem até que brecar pra passar aqui. Fazer uma graça aqui. Vamos ver qual que é o meu poder de deslocamento de terra. Vamos descobrir agora aqui. Essa área aqui, ó. Até aqui. Vamos descobrir qual que é o meu poder de deslocamento de terra. Todo mundo tá aqui, né? Vamos ver se eu sou brabo mesmo. Editar área. Vem pra cá. O único problema é que eles vão vir trazer o material até aqui, né? Mas ele se vira, tá? Tem tempo. Eles dão um jeito aí. Deixa eu só terminar aqui meus planos. E a entrada... Daqui. Vamos ver agora o que isso aqui vai acontecer. Ah, é. Eu ia puxar aqui, né? Eu me distraí aqui com o chat do grupo ali. Tava respondendo ali a galera. Que provavelmente quando esses episódios saírem eu vou estar de férias. Então tava dando só um alô ali pra galera do motivo. Deixa eu puxar aqui. Puxar. Por que que eu tenho um mini buffer aqui de eletrônico? Ah, tá. Eu fiz esse buffer aqui pra se precisasse, né? É verdade. Daqui pra cá. E daqui. Espeta aqui. Certo? Com isso eu consigo trazer os microchips diretamente pra cá. Dessa forma. Essa escavadeira tá indo aonde, hein? Por que que ela tá vindo aqui? Tá pegando essa área aqui fora pra escavar? Não, fia. Não é isso não. Deixa eu só marcar essa... Ó. A gangue vindo. A gangue chegando. Deixa eu só marcar aqui, ó. Pra se caso pegar ferro também. Que é essa torre aqui no caso, né? Deixa eu só marcar aqui, ó. As torres pra levar coisa também. Porque aqui, ó. A de ferro. Certo? E também pode trazer pra cá, ó. É terra e pedra que dá na mesma de lá. Certo? Porque aí eles não ficam se deslocando. Eita, chegou. Chegaram. Ave Maria. Acho que isso aqui vai desmoronar em cima da BP. Acho que eles vão derreter isso aqui, mano. É que só não vão derreter muito rápido. Porque tem que esperar lá do outro lado, né? Mas o negócio aqui tá verdadeiro. Enquanto eles vão fazendo isso. Deixa eu só passar o meu duto. Na última altura aqui. Que é o brabão aqui, né? Que eu tenho que puxar ele de lá pra cá e inverter. Que eu tô me referindo a esse aqui, ó. Que por enquanto eu vou puxar ele daqui sim. Ele vem aqui. E daqui ele vem pra cá por cima. Dessa... É por cima, pô. Aí não. Aí você tá... Aí, por cima. Passou por baixo de novo. E ainda plugou no lugar errado aqui. Eu não aceito por baixo. Só aceito por cima. Eu sei que se dá uma pingolada aqui, uma hora ele passa por cima. Olha lá. Falei, ó. É só insistir. Beleza. Então é daqui pra cá. E agora aqui eu faço aquele esqueminha puxando assim, ó. Aqui. O problema é que agora a parte de baixo tá toda marcada já, né? Eu vou ter que tirar todos esses dutos aqui e depois fazer de novo. Aqui, ó. Ele não deixa plugar. Ah, deixou. Eu poderia fazer isso aqui, né? Já que ele tá deixando, ó. Eu não vou mais ficar me matando aqui, não. Então, no caso, eu nem preciso disso aqui, né? Tecnicamente, eu não preciso. Peraí. Aqui eu preciso. Daqui pra cá. Aí daqui. Ah, é verdade. Ele não deixa plugar aqui, ó. Mano, quer saber? Vamos transformar isso aqui no ABP só do jeito que dê pra copiar e colar. Então, esses daqui saem. Né? Deixa eu só tirar aqui, ó. Porque aí deixa marcado pra eu não esquecer. Tá vendo? Ele não deixa eu puxar daqui, ó. Deixar só aqui marcado pra eu não esquecer. Aqui pra cá. Daqui pra cá. E aqui também sai fora. E aqui eu vou mudar esse esquema aqui. Então, eu vou ter que puxar dois dutos só, né? Deve ser só essa a diferença. Só vou ver depois onde é que entra o ácido. Tira aqui. Tira aqui. E o último aqui não vai ácido, né? Vai. Vai ácido no último, sim. Aí aqui no final entra aqui. Vou transformar isso aqui numa ABP válida. E aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui não vai puxar em linha reta. Olha, não vai deixar não? Eu poderia puxar até mais pra cá, né? Porque aí ficaria... Puxa daqui, ó. Ah, eu vou ter que trocar todos esses dutos aqui, ó. Tirar todos esses dutos daqui e fazer de volta. Tira tudo, tira tudo. Tira tudo e refaz. Eles tão passando por cima e vão me atrapalhar. Se eu tirar isso aqui, vai tirar tudo até o final, ó. Então não, né? Só tira até aqui, ó. Aí, pronto. E até aqui vem água, né? E aí no final ali vem o ácido. Beleza, então... Esse aqui é o da água, que já tá certo. Aí eu vou passar agora aqui, ó. Em linha reta. O do ácido. Daqui pra cá. Cadê o final? Aqui, ó. Ele vem até aqui, ó. Assim. Aí eu tenho duas opções aqui, né? Eu puxo pelos dois lados igual. Eu puxo daqui e pingolo pra lá direto, ó. Que daria na mesma. Deixa eu só fazer as junções aqui, ó. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Aqui é água, né? A água tá sempre no primeiro. E o ácido tá sempre no segundo. Água. Aqui também. Opa, é por baixo, filho. Aqui, água. E água. E aqui. Água. E água. E aqui na parte do ácido eu tenho essa opção, né? De pluga aqui, ó. E já espeta daqui pra lá direto, ó. Né? Dá na mesma. Só frescura, só. Achou ruim, pega eu. Vambora. Opa. Aqui pra cá, beleza. Bora aqui, ó. Aqui pra cá. Mais algum. E aqui. Ah, é claro que eu tinha que fazer isso aqui no final, né? Tinha que queimar a largada. Tira aqui. Tira aqui. Aí aqui tem que dar uma passadinha pra cá. E aqui eu faço aqui e aqui. E remove esse final. E aí o final aqui só entra o ouro, né? É. Hum, aqui eu vou fazer a entrada do wafer direto. Mas como eu tô fazendo a BP, então eu só vou espelhar pra cá. Dessa forma. E aí depois, é... Quem copiar a BP já sabe o que que tem que fazer, né? Porque essa parte de trás aqui eu vou tirar todinha agora. Né? Eu só tô deixando assim pra deixar marcado onde que são os locais. Mas pra... Em termos de BP, né? É... Ela é essa aqui, ó. E aí como eu tenho todos os encaixes aqui, eu vou encaixar tudo que eu preciso pra cá. E aí eu vou copiar essa BP aqui e vou colocar na pasta pra vocês. Pronto. Já coloquei na pasta BP. Agora aqui é o seguinte. Vamos remodelar aqui o final aqui. Certo? Tira tudo isso aqui. Até aqui. Até aqui. E tira isso aqui também. Daqui até aqui. Aí, boa. Tem que dar a entrada do wafer aqui. O wafer eu preciso do silício, né? Que está aqui. E aí eu posso fabricar ele por aqui mesmo. Porque a entrada aqui é 8. Ele produz quando? Não sei. Não faço a mesma ideia. Ele fica aqui, ó. Metalurgia e fundição. Aqui, ó. Cristalizador de silício. 24. E um pouquinho d'água. Produz 8. A entrada é de 8. Então são 2 cristalizadores de silício. Eu preciso aqui. Um aqui. Posso até inverter. Um cristalizador de silício aqui. Porque a água vai passar por aqui também, né? E um cristalizador de silício aqui diretamente conectado. A água. Tem o encaixe dessa água aqui. Não é aqui. Cadê a entrada de água? Aqui é hidrogênio. Cadê? Tem água aqui, ó. Aqui, ó. Gasta pouco, tá? Não tem problema nenhum puxar daqui, não. Gasta bem pouquinho. Puxa daqui já a entrada da água. Daqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui pra cá. Chegando aqui, vem pra cá. E a água entra nesse aqui. Porque o ácido entra no outro. Aqui pra cá. E daqui pra cá. Certo? Água, ok. Agora tem que trazer o silício. Que tá aqui, ó. Tá easy tirar ele daqui, né? Falando, pô. Vem por aqui. Deixei tudo planejado. Aqui. Daqui eu puxo pra cá ou não puxo? Como não, pô? Daqui, ó. Daqui pra cá. Enquanto o jogo deixar, você vai fazendo, mano. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Aqui vai até o chão. Espeta aqui. E espeta aqui. Eu tô produzindo silício a mais, tá? Não esqueçam disso. Então, já tenho aqui duas entradas. Agora eu preciso do plástico, né? E do cobre e do ouro. Certo? O meu ouro tá um pouco distante. Mas não tá impossível. Esse aqui é o grande entroncamento aqui do mapa, né? Esse centro aqui, ó. Passa quase de tudo aqui. Pior é que não gasta tanto ouro assim também, né? É pouquíssimo ouro que gasta nessas produções no jogo. Mas eu vou puxar daqui, ó. Eu duvido que essa esteira passe em linha reta pra lá. De qualquer maneira, se ela passar, as árvores não vão deixar ela passar em linha reta. Então, meu amigo, do jeito que ela vier, ela veio. Acha seu caminho aí, esteirinha. Opa, aqui não. Que aqui vai atrapalhar minha base de dados. É por aqui, ó. A maioria dessas esteiras vai sair depois, né? Por aqui, por aqui, por aqui. Essas árvores também vão sair daqui dessa área. Eu só não sei se eu vou conseguir finalizar todos esses projetos, tá? Até o final dessa série aqui. Porque disponibilizar a área de construção desse jogo aqui é meio chatinho, viu? É meio chatinho, é meio demorado. É recompensador, mas muito demorado. Daqui pra cá. E aí o ouro entra exatamente no terceiro andar, né? É isso mesmo. O ouro entra aqui, ó. Porque ele vai até lá o final. E aí o cobre e o plástico, eles entram a qualquer momento aqui. Aqui, ó. Esteirinha de cobre. Pode vir pelo chão mesmo. Vem até aqui. Daqui ela vem até aqui. E daqui ela vem até aqui. Certo? E aí o plástico e o cobre sempre entram na mesma pegada. Na mesma fábrica, né? A produção, ela segue um padrão, tá? Pra quem não percebeu. Primeiro ela passa pelo tratamento do ácido e água, tá? Depois ela recebe o cobre e o plástico. E depois ela recebe o ouro. Aí ela volta pro tratamento de ácido e água. Volta pro... Entendeu? Ela vai encapando. É como se fosse encapsulando, né? É exatamente isso que faz no wafer de silício. Vai fazendo tratamento químico nele, certo? Pra ir dando as camadas, né? Pra ir formando as camadas de transistores depois. Mas isso aí é papo pra outra pegada. E aqui no final vai o ouro. E aí só falta o plástico que eu não tenho. Como é que se diz? Uma produção de plástico decente ainda. Mas a que eu tenho tá dando conta. Então, vem aqui, fia. Que é você mesma. Deixa eu só botar aqui. Aí eu consigo puxar ele. Boa, dá pra ir longe com isso aqui. Aqui, até aqui. Daqui pra cá. Não tá tão perto. Ainda bem que tá perto as coisas aqui, né? Eu fiz um de um jeitinho aqui que ficou... Relativamente perto. Só não consigo encaixar esse plástico aqui. Não, peraí. Vem por aqui. Ah, entendi. Entendi. Aonde você me deixa sair com isso aqui? Tem que ter algum lugar. Aqui, ó. Aqui você deixa. E aí aqui eu consigo encaixar ele aqui, ó. Na verdade eu quero puxar ele assim, ó. Daqui pra cá e encaixa aqui. Pronto. Falta o ácido. Pronto. Falta o ácido. Como não vai passar nenhum caminhão aqui, né? Por isso que eu já deixei esse entroncamento aqui. O ácido, ele tá aqui, ó. Mas o meu ácido, ele tá vindo pra cá com caminhões. E, mano, ele meio que dá conta, né? Uma saídinha de ácido aqui, ó. Caramba, não tem nenhum lugar que eu consigo passar esse duto aqui. Eu consegui esgotar todas as possibilidades pra um duto passar? E beleza. Tá bom. Então vamos fazer o seguinte, ó. O ácido eu vou colocar um buffer aqui. E aí depois a gente vê o que que faz. Né? Já não passa ninguém aqui mesmo. Ácido. Manter cheio. Prioridade máxima. Desliga e exporta. Eu posso até deixar ligado a exportação, pra falar a verdade. Porque eles pegam o ácido daqui. Não, eles não vão pegar porque tá no manter cheio, né? Tô falando besteira. É isso mesmo. Pode trazer pra cá. Já vou construir. Que aí já vai adiantando. E daqui... Esse ácido pluga aqui. Posicionamento inválido, claro, né? Ele não vai deixar porque ele tem que fazer a curvinha aqui, ó. Certo? Apagar? A grande produção de microchips. Tão vendo aqui que meus... Por que que vocês não tão indo abastecer? Permitir qualquer veículo abastecer aqui. Vamos ver se ele vai abastecer aqui, ó. Então, onde você tá indo? Ah, tá indo levar combustível lá embaixo. Ah, tá. É porque as escavadeiras eu tenho que falar pra ela que também pode ser abastecida aqui, ó. Aqui, ó. Aí. Pronto. Agora ele vai lá abastecer. Isso. Vai lá, garoto. Esqueci desse detalhe. Eu trouxe areia pra cá. Tá, automaticamente, ó. Tá descendo areia. E ela tá vindo parar aqui na produção de silício. Só que tá faltando. Eu preciso de mais gente extraindo ou areia diretamente, né? Ou então mais escavadeiras aqui na produção de quartos. Mas eu acho que eu tô consumindo toda essa areia, tá? Eu acho que é exatamente isso. Eu tô consumindo todinha. Vamos construir isso aqui? Paguei. 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 Vamos ver se vai dar bom isso aqui. Ué! Faltou metade aqui das fábricas. Aí, agora sim. Teraflops 320. Deixa eu ver como é que tá aqui. Parou lá em cima porque eu parei, né? De fabricar, né? Acabou aqui. Ah! Tá pausada o seu ponto. Libera aqui pra voltar a produzir. Pra gastar o que tem aqui de chips, ó. E lá embaixo vai começar a produzir. Se eu só garantir que voltou a produzir lá embaixo. Pra não fazer besteira, né? Certo. Cobre chegando. Plástico chegando. Estranho, né? Faltou o quê? Faltou nada. É, na verdade tá faltando silício, sim. Falta areia. É, areia não tá dando conta, não. Eu vou dar um boost aqui na retirada de areia porque... Aqui, ó. Tem bastante, ó. Trazer mais umas duas escavadeiras pra cá. Tira daqui. Tem 15, pô. E tinha uma sobrando já. Agora, areia vai ser usada, tá? O que você não usa de areia no jogo inteiro, você usa nessa parte. Traz aqui umas escavadeiras. Mais cinco caminhãozinhos. E vamos dar um grau aqui, ó. Nessa área aqui. Deixa eu até... Mudar aqui a região. Pegar mais aqui essa areia aqui, ó. Só tem que tomar cuidado, né? Certo? Os microchips já devem estar todos aqui que eu produzi lá em cima. Então, eu posso destruir lá em cima, sim. Vai dar tempo, tranquilo. E aqui... Me liberte dessas amarras. Tem aqui por enquanto. Aí, aqui... Eu pago, né? Deixa eu só tirar ali a eficiência da reciclagem. Senão, vai acabar meu unit. Rapidão. Aqui, ó. Tira aqui. Aí, beleza. E a saúde, hein, Marcelo? Você gastou tudo? Não, ó. Tô deixando liberado aqui só pra ver. Tá... Tá... Tá consumindo ainda. Eu tô... Porque eu consumo mais do que... Quando vem as doenças, né? Eu consumo mais do que 48. Mas, por enquanto, tá dando pra manter aí a saúde sendo paga. E eu não preciso me preocupar com doenças. Inclusive, foi por isso que eu consigo agora abandonar o jogo aberto, né? E resolver outras coisas. Ó, tá saindo o microchip, gente. Então, o objetivo foi cumprido. Uma grande linha de produção de microchips. Você tá pago. Você tem que levar lá pra baixo. Por que você não consegue levar lá embaixo? Nossa, eu acabei de travar completamente a entrada de ácido da produção de ouro. Que eu acho que eles passavam por aqui, ó. Essa esteira aqui que fez isso. Deixa eu tirar ela dessa posição. Pera aí. Calma aí, gente. Calma aí. Vamos resolver. Não briguem. Vem até aqui. E daqui. Vem até aqui. Ele não vai deixar eu não colocar ali. Sério. Então, vem até aqui. Daqui. Vem até aqui. Daqui. Vem até aqui. E espete. Vocês veem que eu tô no modo loucura, né? Modo pluga as coisas e deixa funcionando. Tem aqui uma produção de 32 microchips. E aí, pra finalizar toda essa brincadeira, né? O que que falta? O buffer de eletrônicos 3. Que é este aqui, ó. Que vai entrar toda a área ali de construção de foguete, né? Vou gastar bastante daqui pra cá. Pronto. Deixa eu ver aqui meus foguetes. Pera aí. Aqui, ó. O depósito de montagem de foguete, né? Que vai o pistão 3 lá. Brabo. 1200 pés de construção. E a plataforminha, né? De lançamento do foguete. Que vai milão de bloco. É barato. Construir isso aqui é barato. Tá? E a construção do foguete vai, se eu não me engano... É... Chips 3. Que que vai mesmo? Vai... Pera aí, deixa eu ver. Gastar só espaço lascado, né? É... Isso. Eletrônico 3, ouro e aço. Calma. A gente chega lá. É, eles meio que deram uma derrubadinha aqui na montanha, né? Vamos... Vamos ser sinceros aí. É bom que também eles ajudaram a pegar o ferro aqui pra encher esse buffer, né? Porque tem bastante ferro ainda aqui pra ser retirado. Bom, livraram o caminho aqui, então... Volta pra lá, gente. Pior que eu misturei tudo aqui, né? Ou não? Não, não misturei não. É só mudar aqui, ó. Ainda bem. Aqui, ó. Volta pra cá. Já fizeram o trabalho de vocês. E vocês estão parados por quê? O trabalho de vocês é lá dentro, pô. Deixa eu mudar a área de vocês, então. Pra cá, pra esse corredorzinho aqui, ó. Poxa, eu fiz isso aqui? Não lembrava ter feito isso aqui, não. Olha, eu coloquei pra escavar pra dentro. Tô maluco. O que é isso? Pô, não fiz isso, não. Cancela. Aí. Eles estão aguardando o caminhão vir pegar, né? Acho que encheu todos os buffers aqui. Os caminhões vieram e fizeram... Fizeram demônio aqui. E... Com o buffer aqui de eletrônico... Aí eu posso fazer servidor agora igual gente grande. Eita, eu coloquei todos os depósitos de manutenção pra trabalhar. Maluco. Pausa esse. Pausa esse. E pausa esse. Deixa só um trabalhando. Por enquanto eu tô gastando no máximo 97. Eu tenho que ficar aqui agora regulando os meus buffers, ó. Né? Porque quando enche o da papula, eu tenho que vir aqui e pausar ela. E aí... É... Fazenda de milho não pode estocar todo milho. Então eu já tô produzindo muito mais comida do que eu tenho de gente que possa comer. Então o ideal era aumentar a quantidade de população. Né? Eles estão trazendo pra cá. Eu ainda posso aumentar tudo isso aqui de população. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Deixa eu fazer isso aqui. Que aí eles conseguem liberar aí mais rápido o terreno, ó. Certo? Como é que tá aqui o lixo? Ih, rapaz, ó. Bufferzinho de gás aqui. Não tá dando conta, não. Eu não preciso mais de gás pra lá, né? Então isso aqui eu posso remover, ó. Não preciso mais de hidrogênio lá. O wafer também não preciso mais. Aqui eu não preciso de mais nada, pô. Tira isso aqui, tira isso aqui, tira isso aqui, tira isso aqui, 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 o que mais? Isso aqui, isso aqui, acho que é isso, né? Deixa eu apagar aqui. Como eu sempre digo, eu sou rico. E esse aqui também, ó. Sai tudo. Aqui e aqui. Esse buffer de areia também, ó. Pimba e tchau. Vai embora pra onde tem que ir. E aqui também, ó. E como vai livrando espaço, ó. Tá vendo? Tira tudo aqui. Você pode desconstruir. E você sai fora também. Deixa eu apagar essa remoção aqui. Olha como é que ficam os dutos que sobram. Isso aqui sai tudo. Essa torre aqui eu nem sei pra que ela tá aqui. Não sei nem pra que ela serve. Não sei nem que diabo que essa torre tá aqui, mano. Faz tanto tempo. Remove. Desconstrução rápida. Ó, eu já também removi. Lembra que tinha aqui uma produção de energia aqui? Eu deixei só o duto da água que levava a água pra lá, ó. Aqui tinha uma produção de energia que eu tirei porque a partir do momento que eu liber... Eita, teraflops aí tá faltando, hein. Tem que fazer mais servidor. Isso aqui eu deletei tudo, né? Manda embora. Manda embora. Manda embora. E manda embora esses wafer de silício. E você não tem onde... Ele não consegue levar o ácido pra lá ainda? Ah, foi esse duto aqui, né? O problema é aqui, ó. Deixa eu avisar pra... Pra esse duto aqui. Que ele tem que fazer uma... Uma perninha aqui. Aê. Né? Pra travar ali o duto. Deixa eu apagar isso aqui. E aí a outra perninha vem daqui pra cá. Agora ele passa. Será que ele fez outra aqui, né? Filha da mãe. Nove caminhões não conseguem chegar ao destino. Borracha. Eita, é verdade. A borracha é a única que eu não tô entregando automático aqui, ó. Porque a minha produção de borracha tá lá no cafundó. E pra eu trazer essa borracha pra cá, meus amigos... Então, meu buffer de ferro tá vazio. Mas eu tô produzindo tanta sucata que tá dando conta, entre aspas. Mas é porque também eu não tô usando tudo isso, né? Deixa eu só ver qual que é o caminho que eles faziam pra entregar... Ah, foi quando eu puxei o cobre. Entendi. Entendi. Calma aí. Vamos resolver isso aqui. Daqui pra cá. Calma. Desconstrói. E aí já libera todo mundo. E aí esse cobre aqui. Vem daqui. Pra cá. Aí. Não tem problema ficar na frente, não. Porque, de qualquer maneira, eu vou ter que puxar uma esteira. Depois eu refaço isso aqui. É só pra não parar de trazer borracha pra cá, né? Eu nem sei se eu vou continuar produzindo borracha lá em cima. Já que eu tô trazendo pra cá o... Olha aí. Tá faltando o Teraflops aí, hein? Deixa eu fazer o servidor aqui rapidão. Só pra gente finalizar o episódio. Que é... Essa montadora aqui. Tira isso aqui. Servidor. E aí eu posso pegar este cara aqui e pôr ele aqui, ó. Dessa forma. Na verdade, aqui. Servidor é global, né? Então, tanto faz. Só precisa entrar o aço aqui agora que ele vem daqui. E procura seu caminho, meu filho. Tem muito o que procurar, não, né? Aqui, ó. Deixa eu ver por aqui. Dá bom? Dá bom. Até aqui. Eu não passo daqui, quer ver? Não vai dar pra passar. Ah, deu. Daqui até aqui. E daqui até aqui. Pronto. Aí eu consigo agora fazer os servidores. E agora eu faço servidor sem parar, né? Não tem pressa, não. Só espeta aqui uma unidade de armazenamento. Entrega rápida. Servidores. Me avisa quando estiver cheio. Obrigado. Coisa linda. Produção de eletrônico 3, torando. Produção de chip, torando. Servidor, mais ou menos. Mas é porque também eu não tenho pressa dos servidores. Agora vamos ver o que está acontecendo aqui. Está faltando teraflops. Como eu estou fazendo os servidores, já dá pra colocar mais uns lá. Mas eu acho que já vai encher esse aqui. Eu tenho que fazer outro, né? É, deu 48. Vamos pra próxima. Aqui. E aí eu tenho que liberar espaço aqui pra mais uma. Sai fora essa bomba aqui. Sai fora. E aí é mais uma dessa aqui. Pluga daqui pra cá. E pluga daqui pra cá. É escalável, né? Isso aqui é escalável. E paga. Certinho. Mega escavadeira não tem combustível. Pera aí que eu vou providenciar. Deixa eu só colocar aqui mais dois servidores aqui. Está faltando ainda 20 teraflops. Mas agora é meio que rápido, né? Aumentar essa produção porque agora vai ficar constante aqui, ó. A saída dos servidores. E o legal da BP... Da BP não, né? Da construção em geral, né? Que ela veio escalando, né? Ela veio dos materiais básicos e terminou num dos mais complexos que são os servidores. Lá na ponta, ó. Lá na ponta. Deixa eu aumentar a prioridade disso aqui pra ela gastar os teraflops primeiro. Na produção. Vamos ver as escavadeiras que estão sem combustível. Ah, muito bom. Eu tenho um posto de combustível aqui que está pausado faz séculos. Só que eu vou dar uma espalhada no combustível no mapa porque está acabando como eu vou fazer assim, ó. Como eu tenho dinheiro e eu sempre gosto de lembrar que eu sou rico, vou fazer isso aqui, ó. Espalha esse combustível aí e espalha esse combustível aí. O que não der pra espalhar vai pro estaleiro. Pronto, tudo ligado? Ó, o que não espalhou vai pro estaleiro, ó. Ó, e aqui 5.000 foi pro estaleiro. Não tem problema, que aí eles dão um jeito, ó. É, deveria ter vindo uma... É, veio combustível pra cá, mas... Já desceu, né? Lá embaixo não tem buffer. Já veio pra cá, já. E aí essas escavadeiras aqui não estão sendo abastecidas porque não tem posto de combustível denominado pra elas. Então pega esse aqui de baixo também pra você, filho. Eu faço outro pra você. Essa área aqui eu vou começar a usar muito agora, né? Então, posto de combustível 3. E tem que começar a espalhar combustível agora através de dutos pelo mapa. Aqui pra cá. Certo? Você manter cheio com combustível. Diesel. Dá um caminhãozinho pra cá. E você vai ser abastecido por aqui. Certo? Porque essa área aqui nós vamos começar a dar uma trabalhada boa nela agora. Pronto, é isso. Episódio extremamente proveitoso, né? Designamos aí uma área de manutenção 3 parruda, né? Produção gigante aí de microchips e... E tudo que eu preciso, né? Eletrônico 3, servidor... Aí, ó. Já tem 56 servidores já. Vamos dar uma aumentada aqui. Espeta aqui. E põe mais dois servidores aí. Certo? E aqui vai ficar... Vai acabar ficando 6 aqui, provavelmente, né? Quanto mais, melhor. 336 terraflops são o que eu consigo produzir atualmente. Certo? Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. E aqui tá faltando alguma coisa. Por que que aqui parou também? Ah, o aço. Eu tirei o buffer do aço. Então, já era. Pode tirar tudo. Né? Não tem mais o buffer do aço. Não tem por que mais manter isso aqui. Paga. Pronto. Qual o motivo de deixar essa área livre? É porque aqui nós vamos trabalhar os biodigestor. Essa aqui vai ser a área dos biodigestor. Deixa eu ver como é que tá esse buffer aqui agora. Ó, já tá quase cheio já o buffer aqui do Blanket Fuel. Então, no próximo episódio, eu já faço o loop correto disso aqui. Certo? Yellow Cake tá chegando. Tá produzindo. Só travou. Ah, ainda bem que travou. Porque o urânio aqui acabou enchendo. Não tem problema. Beleza, galera. Finalizar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.